Pois bem galera, 16h44, estamos aqui em Itapuama, Cabo Santo Agostinho, aí é bonita hein, acabou de passar a rota dos coqueiros, né amor? Não, não sei se acabou não, porque ainda cai muito coqueiro, olha que beleza, está ao longe ainda, eu vou ser à vista ainda. Tá bom, dos Guararapes, sei lá, acho que não dá para ver mais Recife não, está muito longe, Rio Linda ficou para trás. Agora aqui no Cabo Santo Agostinho, nesse final de tarde, 16h45 agora. Bonito, 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 e a praia? Ei, está batendo forte amor, vem, bate forte, a maré está alta, parece subindo. É, povão, bonito lugar aqui, Itapuama, no Cabo Santo Agostinho, aqui no Pernambuco. Pessoal, as ondas de São Friosa, lá está o pescador, que final de tarde abençoado, desse 2 de outubro de 2023. Olha lá os surfistas, aqui acho que não tem o problema dos tubarões já, porque o pessoal está de boa ali, pegando as ruas ondas. Eu vou chegar lá mais de perto para ver, olha a minha gatinha, esse final de tarde, muito bonito. Pessoal, marcava muro alto, 3km, eu entrei, só mansão do lado, pessoal, só tinha uma ruinha que entrava lá, estava cheio de carro, tudo apertadinho, um do lado do outro. O resto, só mansão, 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 mas é mansão, bota mansão como maiúsculo isso aí, dois estacionamentos. Para entrar, eu fui descendo, acabou esse calçamento, tem uns ônibus aqui que para o pessoal, deixa o pessoal lá para trás e vem aqui, está lotado de ônibus. Aí, rapaz, o cara falou assim, põe ali no cantinho ali, dá para ser por no cantinho. Daí eu cheguei de uma olhada ali, dá uma olhada para você ver como está alto aquilo ali, fiquei meio cismado. Não fui não, virei bem no cantinho e fiquei onde está mais seca ali, mais firme. Já bati uma mocinha ali e fiquei de boa. Olha que terrona fofa aí, esse cantinho ainda passa, tem até uns carrinhos pequenos ali. Dá para ver aquele carrinho ali, pô, Juca, o ônibus, o cara passou e foi reto, rapaz. Eu falei, ué, será que dá para ir nesse negócio aí? Rapaz, e fiquei ali de boa. A mamãe está lá, almocei e fiquei de boa ali, tranquilo. Acabou a pista e fiquei de boa. Olha aqui, e o cara meteu bronca. Olha o pneu dele lá, dentro da água, dentro da terra lá, atolado até o pescoço ali, afundado. Mas rapidinho. Rapaz, aí está lá, é proibido de seguir em frente, acerta o bug, tudo no meu credenciado. Daí, pô. E eu olhei lá, o ônibus é de empujuca. Falei, esse cara deve manjar, né? Acho que dá para seguir ele aí. Rapaz, eu sei que eu estou lascado. Não é nada aí, ó. Aí, o cara vai puxar agora. Agora puxa, né, mano? Isso aí é trator de essas construtoras aí, ó. Rapaz, e aqui, ó. Aqui, sai para o mar ali, ó. Vou mostrar para vocês. Rapaz, eu vou dar um tempo aqui, depois eu volto, vou ver o que eu passei para trás aí. Se eu vou entrar ali, para entrar no cantinho de muro alto aí, mas está meio discriminado. Está difícil entrar aí nesse muro alto, viu? Porque meu amigo voltando, falou, vai lá que é filé, né, Volta? Meu sonho. Rapaz, mas está meio difícil entrar nesse muro alto aí, antes de pôr de galinha. E daí, ó, dá uma olhada aqui para vocês verem como é que é essa parada, ó. E tem um areal ali, ó, tem um fitzinho parado ali. Eu dei uma olhada aqui, eu falei, eu não vou encarar essa parada, não. Vou ficar ali de pôr, que eu já estou, rapaz. Já sofri umas areias aí, hein? Eu não estou a fim de sofrer, mas no areal, não. Falou, rapaz, tem que ter as manhã aí. Bota uma baixa pesada, a primeira, a segunda, no março. E acelera. Não para, não. Se parar, não sai mais. Dá uma olhada aí, ó. Não vou encarar, não. O cara encarou. Olha aqui que é a obra que está saindo aqui, ó. Então, pessoal, esse trecho é isso aí. Olha lá, Osoros, tudo esperando lá. Os turistas estão tudo aí para cima aí, muro alto. Para cima aí, ó, só condomínio de luxo. Está saindo mais, ó. Será que é esse hotel aqui? Olha como está saindo grande aí. Cidadão, saiu desse caramba aqui, ó. Bota um barquinho. E eles que falaram para mim, ó, tem que ter as manhã. Se não tiver as manhã, não se mete não, que você vai ter problema. Eu não tenho as manhã. Entendeu? Eu, hein? Qual é? E, ó, aí o cidadão desceu, botou um barquinho aqui, e atravessou para o lado de lá. Dá uma olhada o arrecife natural aí, ó. Que beleza. Bate lá e falou assim, ó. Vou atravessar do lado de lá. Pego o balão de 3, 4 quilos. Daí a maré baixa. Ó. A maré está baixando, ó. Eu já vim aqui quando eu bati para o caroca, como baixou. O pessoal cerca de rede lá, ó. Dá uma olhada lá, ó. Está cercado lá, ó. Daí o pessoal está aproveitando para pegar um peixinho aqui, ó. Daqui a pouco sobe e vem tudo aqui de novo, ó. Começa a bater lá naquela arrebentação e vem para cá. É isso aí, ó. Aí, pessoal. Eu estava lá naquela arra, um pouco para trás, aí. Uns 300 metros para trás. Dá uma olhada para vocês verem, ó. A quantidade de navio ali, ó. Porque estamos perto do porto do Suap. A arrebentação aí, ó. Eu mostrei para vocês isso aqui, ó. Essa construção, ó. Depois aqui na curva que você vem aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. E faz essa curva aqui, ó. Quando você faz a curva aqui na arrebentação, ó. O que está acontecendo aqui, ó. As construções aí, ó. E ali, ó. De gambão e merda com muro alto. Por que muro alto, ó? Olha como a natureza é perfeita. Olha que bonito isso aqui, ó. Que lindo aqui, ó. Daí o pessoal tira a maior onda aqui, ó. E dá uma olhada para vocês verem. Lá na frente, ó. Montoeira já de guarda-sol, está. E daí o fervocômbio. Está vendo? Aí sim. Aí é muro alto. Aqui para trás é gambô. Mas ali, para você dar resença ali. Papai, depois desse coquete ali, está cheio de mansão ali, ó. Na beira. Que descamba para frente. Fica até difícil. Olha que arrebentação que deu lá na frente. Vocês viram? Eu vou dar esse trechinho aí para ver. Depois eu mostro para vocês. Mas quer o quê? Não é beleza? Muita beleza, não é não? É bacana para caramba. E eu vou lá para frente. Muro alto. Que beleza, muro alto. A garcinha lá queira pegar o peixinho. Eita, marzão. Olha como quebra a bonita. No paredão. Que beleza. É bonito de ver. Vem com força essa razão. E para no paredão. Olha só. Que lindo, que lindo. E agora vem aqui. Essa vem fora. Essa vai mudar. Beleza. Oh, que beleza. Olha só. Que beleza, rapaz. Eita, garcinha. Dá deus pulo aí. Mas você sai voando, eu não. Estamos aqui no meu voto. Nesse 4 de outubro de 2023. É bonito. É bonito. É bonito. Eita, obra de Deus. É lindo, é lindo, é lindo. Olha só. Como vem forte a sandra essa ali. Quebra, bonita. Olha lá. Que beleza. Ihu. Olha só. Como vem legal. Que beleza, que beleza, que beleza. Vamos lá no que virão. Ficou lá longe. Faz paz. Um pouquinho mais de Morro Alto. Ali é o muro onde nós estávamos. Que forma essa bacia natural. Muito gostosa de se brincar. A maré está baixa. Então dá para brincar e sossegar. É claro que mais perto das pedras. Tem alguns buracos que pode não dar pé. Então tem que ficar sempre atento. Mas aqui está bom, bom, bom. E dá para brincar com segurança. Que não chega muito perto lá nas pedras. Travessei lá de boa. Sem problema. Chegou lá no máximo aí. Um metro e quarenta. Onde eu vou chegar ali lá no paredão. Essa é a que a maré vai subir. E depois as águas vão encobrir. Aquela paredão de pedra. E chega aqui. Vai ficar bem mais fundo. Fala e mamou brincando. Nesse finalzinho aqui. Finalzinho não. De tarde não. Agora deve ser umas quinze horas. Por aí. Nesse dia quatro de outubro de dois mil e vinte e três. Mais um dia abençoado. Com a vida da gente. Vamos curtir um pouquinho aqui. Vamos curtir um pouquinho. Um pouquinho mais aqui. Descemos o alto. E as ondas estão arrebentando no muro. E o pessoal brincando de cair. Fala e guia. Nesse quatro de outubro de dois mil e vinte e três. Muro alto nesses quatro de outubro de dois mil e vinte e três. Água que veio do mar. E a maré começa a encher. Que bonita. Olha só. Nesse final de tarde. Não tarde assim. Agora por volta de dezesseis horas. Aqui em Muro Alto. É bonito o local. É muito bonito. E o pescador está ali. E o pescador está ali. Matendo a sua varinha. Atenção. Profundidade. Forte. Atenção forte. É isso aí dos avisos. Amigo. Ela gosta? Ela gosta. Ela aqui. Que bonita. Pesa um quilo mais ou menos. Essa daqui é setecentas gramas. E quanto é que custa isso daí? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta? Açadinha assim? Açadinha assim. Que bonita rapaz. E para mais ou menos. Obrigado.